Não tá aqui de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo sobre o mercado da bola, isso mesmo E vamos começar então com o Corinthians Italianos querem tirar um lateral aí do timão, que lateral é esse? Então, o lateral Carlos Augusto está sendo especulado aí, sondado por Gênua e Roma Isso mesmo, as informações são do jornalista italiano Nicoló Tira E o Gênua teria inclusive já feito uma oferta pelo atleta A probabilidade de Carlos Augusto ser negociado aumenta com a iminente chegada de Sid Clay ao timão E Danilo Avelar segue como titular incontestável E o Fortaleza está sondando um atacante do Cruzeiro Daniel de Paula Pessoa, diretor de futebol do Fortaleza, revelou que o clube sondou o atacante David do Cruzeiro Ele falou o seguinte Fizemos uma sondagem em 2019 para saber qual o projeto do atleta para 2020 É um atleta que tem o nosso perfil, a nossa preferência e que agrada o modelo de jogo do Rogério Senne Isso ele disse em uma entrevista para o Globo Esporte E o Atlético Mineiro já tem novo treinador Duda Mel é o novo técnico do Atlético Mineiro Isso mesmo, Rafael Duda Mel é o novo comandante alvinegro Com trabalho de excelência à frente da seleção venezuelana Tanto na principal quanto na categoria de base O treinador elevou o patamar do futebol do seu país E ele assina com o galo até o final de 2021 E olha só quem vai chegando ao Atlético Paranaense É galera, Viseu, ex-jogador do Grêmio aí Que jogou pouco na temporada passada Sofreu uma lesão, ficou meses parado E acabou aí saindo do Grêmio E voltando então para a Udinese E a Udinese emprestou ele para o Atlético Paranaense E eu tenho certeza que esse cara vai jogar muita bola Eu era muito, era não, eu sou muito fã do futebol dele Não queria que ele tivesse saído do Grêmio Porque para quem não sabe eu torço para o Grêmio E eu gostaria muito de ver ele jogando em 2020 no Grêmio Mas acabou indo aí para o Atlético Paranaense Tenho certeza que vai jogar muita bola Muito mais do que André Barada e Diego Tardelli Que está no meu tricolor E galera, no Grêmio também temos novidades Para quem queria um goleiro no lugar de Paulo Vitor Que depois de tantas falhas Tantas, desculpa a palavra, mas cagadas que ele fez nessa temporada Agora o Grêmio procura um novo goleiro E já está muito perto de anunciar o goleiro do Santos Vanderlei A direção do Grêmio está muito perto de fechar A contratação do goleiro Vanderlei do Santos As informações é do portal JB Filho Repórter O presidente Romildo pedia a contratação de um goleiro experiente E Vanderlei perdeu a titularidade com a vinda de Everson para o elenco praiano Então Vanderlei fará 36 anos em fevereiro E pode estar aí muito próximo do imortal tricolor E o Goiás só vai deixar o Michael sair Se for pago a multa recisória dele A diretoria do Goiás não vai perder o seu jogador revelação por pouco dinheiro Michael tem uma multa recisória de 50 milhões E parece que este é o único valor aceito pelo clube O time que quiser vem e paga a multa O Goiás não tem o interesse em ficar negociando Porque o interesse nosso é manter o jogador do nível do Michael Por mais um ano Disse tudo inustosa o diretor do clube goiano E o Corinthians ofereceu 20 milhões de reais pelo atacante Um clube mexicano ainda em segredo estaria interessado em pagar a multa contratual do atleta E a proposta da Juve pro Pogba envolve ex-PSG A Juve espera convencer o Manchester United a vender com o Pogba Por 70 milhões de euros Mais o passe de Rabiot, ex-atleta do PSG E as informações são do jornal Daily Star Rabiot se recusou a renovar com o PSG E se transferiu pra Juve Mas ainda assim não conseguiu titularidade na equipe O Manchester United esteve interessado em Rabiot no passado E a Juve espera que seja incluído ele no negócio Pra convencer o clube inglês a se desfazer de Pogba E Reinier pode estar indo se juntar com o Vinícius Júnior Isso mesmo, ele tá muito próximo aí do Real Madrid O jornalista Mauro César informou detalhes da negociação entre Real Madrid e Flamengo Pelo jovem atacante Reinier Segundo ele, o Real Madrid irá desembolsar 35 milhões de euros Para contar com o atleta O Flamengo ficaria com 28 milhões de euros Cerca aí de 130 milhões de reais Já que o rubro negro tem 80% dos direitos do atacante E 10% fica com o atleta E os outros 10% com o empresário Giuliano Bertolucci O Barcelona aceita derrota com Dembélé Os Manet Dembélé veio para o Barcelona por 147 milhões de euros em 2017 Visto como promessa O atacante não vingou e agora segundo o jornal Mundo Desportivo O Barcelona deve aceitar vendê-lo por um preço bem menor do que o investido E o Bayern Madrid revelou aí um acordo que foi fechado com um novo goleiro O Alexander Nubel Até metade do ano de 2021 O atleta de apenas 23 anos era titular lá no Schalke 04 E galera, as notícias do Mercado da Bola de hoje foram essas Se vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo Se você não conhecia o canal ainda, se inscreve Que vai ter muita notícia ainda sobre o Mercado da Bola Vai ter vídeos sobre lances de futebol, curiosidades e muito mais Então, manos, deixa o like, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo Falou, um abraço Fui! Fui!